Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Elza Pereira, do canal Vivendo e Aprendendo na Vida. Hoje eu vou falar sobre a história de Daniel na Cova dos Leões, que eu creio que é o que está acontecendo nos dias de hoje. Então vamos lá. Daniel na Cova dos Leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino Há cento e vinte presidentes que estivessem sob todo o reino e sob eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu deste príncipe e presidente porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então estes homens disseram nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, prefeitos e presidentes, capitãos e governadores tomaram o conselho a fim de estabelecer um edital real fazer firme este mandamento que qualquer que por espaço de trinta dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos reões. Agora, pois, por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura. E é dito, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa, orava seu quarto janela aberta para a banda de Jerusalém e três vezes ao dia se pusera de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus como também antes costumava fazer. Então, aquele homem foram junto e acharam a Daniel orando suplicando diante do seu Deus. Então, se apresentaram e disseram ao rei no tocante ao mandamento real porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus a qualquer homem por espaço de trinta dias e não a ti, ó rei seria lançado na cova dos reões? Respondeu o rei e disse Esta palavra é certa conforme a lei dos medes e dos persas que não pode revogar. Então, responderam e disseram diante do rei Daniel Daniel, que é dos transportados de Judá não tem feito caso de ti, ó rei nem do edito que assinaste antes, três vezes ao dia faz oração ouvindo então o rei o negócio ficou muito penalizado a favor e Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou por o salvar Então, naquele homem aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei Sabe, ó rei que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se possa mudar Então, o rei ordenou que que trouxeste a Daniel e o lançaram na cova dos leões e falando o rei disse a Daniel o teu Deus a quem tu continuamente serve te liberará E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova e o rei o selou com o anel e com o anel dos seus dos seus grandes para que se não pudesse para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento de música e fugiu dele ao sono e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa a cova dos leões e chegando-se a cova chamou por Daniel com voz triste e falando o rei disse a Daniel Daniel o servo do Deus vivo dá-se-á o caso que o teu Deus a quem tu continuamente te serve tenha podido te livrar dos leões então Daniel falou ao rei ó rei vive para sempre o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti ó rei não tenho cometido delito algum então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova assim foi